Nossa vida é uma história bem comprida, porque nós morávamos no interior. E a gente foi muito bem recebido pela comunidade panambiense quando a gente veio para cá. A gente acabou comprando a propriedade e aqui a gente começou a procurar para investir na propriedade. Quando saiu o projeto das placas solares, e aí a gente procurou uma parceria com o Cicred. Dos últimos anos do nosso trabalho, foi um dos melhores investimentos que a gente fez até hoje. O consumo é muito grande de luz. A gente colocou placas para suprir toda essa necessidade. Hoje estamos aí com uma economia que deixou a gente bem contente com o investimento que fizemos. O nosso consumo de energia ficou bem baixinho. Estaríamos pagando de luz, estamos pagando o investimento que nós fizemos. Tchau.